Vamos fazer o molhinho tártaro. Deixa eu só abrir aqui a minha maionese, que vai estar frechadinha. Vamos abrir. Então, ó, eu vou colocar maionese, vou colocar três colheres de maionese. Se for pra muitas pessoas, aí você aumenta, né? Três de maionese. Agora nós vamos colocar mostarda. De mostarda, nós vamos colocar uma colher no capricho. Se você quiser usar aquela, se você tiver aquela mostarda com mel, sabe? Fica uma delícia. Eu não tenho, então tô utilizando como mesmo. Vamos colocar, ó, uma colher de sopa de cebola ralada. Eu escolhi a cebola roxa, que eu gosto muito dela. E vou colocar aqui também um pouquinho de temperinho verde, tá? Pode ser salsinha, pode ser cebolinha. O que você tiver aí. Mistura um pouquinho de sal. Não precisa ser muito, tá? A gente mistura. É bem facinho, fica tão delicioso. É bem facinho, fica tão delicioso. É bem facinho. Obrigado.